Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Há muitos anos os celulares são disparadamente um dos presentes mais pedidos. E com o recurso da internet disponível nesses aparelhos, eles estão fazendo a cabeça dos jovens. E já somam mais de 200 milhões de unidades em todo o Brasil. Com o universo em suas mãos, Lucas admite passar mais de 10 horas conectado ao mundo virtual, usando o celular. Ele não desgruda do aparelho um minuto sequer, nem durante a entrevista. Eu entro no Twitter, no Facebook, no MSN, pesquisas, tudo. Praticamente tudo, né? Só algumas coisas, porque ele é meio lento a internet de celular, né? Mas o que eu não consigo entrar no celular é entrar no meu computador. Então, pra mim, internet é tudo. Que é 12 reais que eu pago, mas 30 dias de internet. Eu acho, pra mim, ótimo. É o dia inteiro mandando recados através das redes sociais. Assim, não sobra tempo para se sentir solitário. Aliás, ele diz que agora está mais fácil para arranjar namoradas. Só que os benefícios de um aparelho com acesso à internet não param por aí. Eu tava um dia no centro da cidade, e eu tava de carro, né? Com um colega meu. E tinha uma rua interditada, lagada. E eu não sabia. Ia virar justamente nessa rua. E eu, no Facebook, vi a imagem da rua, tirada a foto, um amigo meu tinha postado. Essa rua tava lagada. Então, nós não viramos. Foi uma boa. Já falei assim, ó. Tá lagado, vamos virar lá não. Vamos por aqui, entendeu? Ter um celular com acesso à internet não é mais luxo. E sim, uma necessidade. Aliás, ter um aparelho como este aqui está cada dia mais fácil. A procura tá grande e ficou hoje determinado que smartphone com acessibilidade a redes sociais é o foco esse ano do Natal. De acordo com uma recente pesquisa realizada, os smartphones são a preferência de quase 80% dos jovens brasileiros entre as classes C, D e E. Foi-se o tempo em que ter um celular com câmera era sinônimo de status para os jovens. Agora, a onda entre a garotada é navegar durante horas neste universo, que já vive a possibilidade de ter o nome trocado de rede mundial de computadores para a rede universal de informação ou, quem sabe até, de celulares. Hoje, o consumidor hoje de Cuiabá, de Baixada Cuiabana, pode ter o acesso, entendeu? De celulares, que podem estar saindo gratuitos, dependendo do plano, dentro da medida em que ele venha a querer procurar aqui na loja.